Pessoal, hoje vamos aqui jogar um jogo chamado Yeti Anord Exhausting Day Que é basicamente um jogo que Vamos estar exaustos Eu vi o videozinho lá e tudo mais né Vamos estar exaustos? Não, estamos exaustos Eu pelo menos estou muito exausto aqui porque eu já gravei pra caramba Já editei, estou morrendo de sono aqui Mas eu vou gravar esse vídeo pra vocês E é um jogo que ele é grátis, beleza? Eu vou deixar o link aqui que você baixa na descrição E é um jogo bem simples pelo que eu vi Basicamente a gente tem que passar por fases Enquanto a gente está dormindo a gente não pode encostar a nossa cabeça No travesseiro, algo assim Não cheguei a jogar, vamos jogar junto aqui, vamos iniciar E olha só, a gente consegue escolher 3 personagens Então já deixa o seu like aí E vamos aqui jogar este joguinho Muito louco pelo visto né Tem a Susan Peter Bob Eu gosto do Bob, o nome Bob Eu acho engraçado, eu acho legal Então vamos jogar com o Bob e vamos ver aqui a historinha Ó, está ele aqui dormindo O celular, não é um celular esse aí É um tablet né, porque é maior do que minha cabeça Está ele dormindo aí, ele é um cara alto Influente E um programador bonitão né Ele está falando aí Eu posso pular? Quero pular Pula aí Ah, o pessoal fala assim Spax, por que que você pula? Eu nem mexi no negócio aqui Já encostei a cabeça Acho que eu não posso nem mexer no Olha o mouse, ele segue o mouse Mas você só fala assim Spax, não pula a animação Pessoal, pelo que eu vi né Eu vi esse iniciozinho assim né Essa historinha e tudo mais O pessoal vai contar a história dele Porque ele está dormindo né Basicamente isso E aquele ali em cima, não sei Senso, não sei Mas olha só, a gente já mexe o mouse aqui E ele vai seguindo o mouse Eu acho que esse é o comando né Só isso é o comando? Sim Sim, só isso Ó, apertando aqui Então ele segue o mouse Se eu clicar Se eu clicar ele dá uma jogadinha de bunda lá Ó Ah não Ai cara, eu não vi que isso aqui era um travesseiro Nosso objetivo é chegar nesse ponto né Essa exclamação amarela Ah, beleza Eu posso tipo tirar as coisas do caminho Eu não posso coçar a cabeça galera Se eu... Ô burro Meu Deus do céu meu amigo Esse velho se jogou assim do lado Eu com o meu pé eu consigo tipo empurrar o travesseiro Então eu tenho que tipo bem devagarzinho pra cá Ó, dá uma jogadinha pra cá Ó, quem está com a nariz sangrando? Não, não, não Não encosta a cabeça não Boa Dibrei 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 bonito Dibrei muito bonito ali agora Beleza Ó, o jogo é difícil Tá vendo? Não é coisa fácil não Ok, agora eu tenho que ir pro meu computador Mesmo dormindo Tá vendo? Vida de programador É assim pessoal O programador não dorme direito não Por esse programador aí Nossa, tô falando tão rápido Que isso Vamos falar com calma Por isso que programador Bebe muito café né É o que dizem né Porque tem tipo esses caras Ficam viradão direto aí trabalhando E enfim Ah, depois de três horas Que ele chegou em casa Ele finalmente completou o dia né De trabalho Ele tá quase tão cansado Quanto uma criança né De nove anos de idade Da escola primária Entendi muito bem não Beleza, vamos continuar E vamos seguir aqui Tá Minha cabeça começou a ficar pesada E eu ainda não consigo dormir Ele não tá dormindo não? Como assim pra mim? Você tá dormindo meu jovem? Tá, eu tenho que subir os negócios ali Ah, ele Que isso? Como assim cara? Eu tô vivo ainda O bicho escala Eita O bicho escala a parede galera Tem que dar cabeçada Pra ele manter Olha, acho que tipo esse aqui Não plantinho Já era Acho que essa cabeçada É pra ele manter Dormindo né Melhor pra controlar Não sei E ó, começou a ficar mais complicado Porque agora Tem travesseiros que se movem E tem um vaso ali ó Esse vaso é interessante Que a gente ganha Esse ponto de senso ali né Eu realmente não sei Opa Opa Não encosta a cabeça não Eu não sei do que serve Esse senso galera Mas ó Vamos dar cabeçada isso aqui Nossa senhora Pera aí Não, 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 não Opa Tá Ah, não, não, não Volta Eu consigo subir Cara Vai ser muito tenso isso aqui Pessoal Porque eu vou ter que subir Por aqui ó Cara É muito engraçado isso aí Olha isso aqui cara Ó Vou esperar que ele passa Ih rapaz Tá acabando o negócio Do senso aqui lá Tem que ser rápido meu jovem Ali Não Ah não Cara Pra que Nossa Vai ser muito tenso Passar dessa parte aqui pessoal Peço que vocês tenham Acho que eu não vou pegar Aquela planta ali não Galera Eu acho que eu vou tentar Ir diretão aqui Porque se eu não clicar Gasta Eu achei que o senso Não gastaria Amigo Vai lá Travesseiro Volta Isso Rápido Ó Se o travesseiro encostar na minha perna Não tem problema O negócio é encostar na minha cabeça Ai meu Deus do céu Boa Não Encontra a cabeça não Beleza Bate aqui de novo O problema é chegar ali ó Tá Vou ter que arrumar um jeito De vir pra cá Não Não, 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 não Uh, uh, uh Rápido Vai, 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 vai Não Ah O que aconteceu cara O cara ficou loucão Que isso cara Não é possível que eu não passe Da segunda fase gente Que viagem Tá Já vou diretão aqui ó Sobe, 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 sobe Não encosta a cabeça não Isso aí Isso aí Muito bom menino Oh, oh, oh Ah Seu burro Pessoal Vou conseguir passar finalmente Depois de um maior tempo Passa eu conseguir Isso que é a segunda Terceira fase ainda né E já tô nessa dificuldade toda Beleza Pera aí Deixa o negócio Ir pra lá de novo né Porque Os negócios Ah não Ah Aquele negócio Se segura muito tempo Ele fica loucão desse jeito Acorda meu jovem Isso Ah gente Não pode segurar muito tempo O botão esquerdo do mouse não Senão ele vai ficar loucão desse jeito Então corre pra cá Vai, vai, vai Bum Não Bum Não, não, não Não encosta a cabeça Não tá vencendo não Cara que jogo difícil Ele não pode dormir Meio que Meio que tá acordado Mas não tá Não sei se vocês me entendem né Tipo assim Ah Bum 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 Pera, pera, pera Boa meu jovem Vamos fazer isso aqui Pra ganhar pontinha Ele tá virando uma cabalhota ali Corre, 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 corre Não Rapaz Beleza cara Eu não encostei a cabeça No coisa ali Tá, beleza Ó o meu abajur Fica mexendo ali Será que com um toque só consigo? Ai Mais um cara Beleza O que é isso? Ok Mais um Outro parente distante Me mandou textos Eu não lembro se esse borrowing money Seria pedindo dinheiro emprestado Ou Emprestando Eu não sei Acho que é pedindo dinheiro emprestado Depois de editar as mensagens Várias vezes Eu finalmente Ah é Então ia pedir emprestado Eu finalmente emprestei dinheiro Pra essa pessoa Tá bom O cara trabalha pra caramba E tem que ficar emprestando dinheiro Pros outros Vai vendo Como é que é a vida do cara aí Ó Ou da moça né Caso você tivesse jogado com Com a menina que esqueceu o nome Tá de novo A cabezinha começou a ficar pesada E ele ainda não consegue dormir Meu Deus do céu Galera Como é que eu faço isso aqui? É basicamente retom aqui ó Ah não Esqueci Esqueci que eu não posso segurar Há muito tempo O botão esquerdo do mouse Senão Vamos dar um replay aqui Vamos reiniciar Porque tem que ser rápido ó Aqui Foi Beleza Vai Foi Beleza Não Beleza nada meu amigo Beleza nada E parece que o nariz sangrando de novo Fica arrastando a cara do chão Dá nisso né meu brother Ai meu Deus do céu Vai Eu vou daqui agora Ah não Que tenso cara Que difícil 1, 2, 3 e Vai Boa 1, 2, 3 e Para aqui ó Vai Boa 1, 2, 3 e Para aqui Vai A mulher que tem que ser rápido Tem que ser rápido Foi Muito bom Chega, 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 chega Boa Agora foi até mais tranquilo Olha só Ah mentira Mentira Não, não, não Por favor Por favor Para 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 Ah É falar que o negócio não para Ué Como assim Tá Vou dar a cabeçada aqui O bom é que eu não caio ali Galera Ai meu Deus Vira aqui Não, não, não Não, não Isso não Não encosta na cabeça Isso aí Não encosta na minha cabeça Não Seu otário Vamos lá rápido Vai, vai, vai Vai meu jovem Vai meu jovem Vai meu jovem Tem que ser rápido Tem que ser muito rápido Vai Bate aqui Aqui Boa 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 E eu não caio lá embaixo Creio eu Muito bom Consegui Nossa Pera aí Beleza Tem que ser rápido agora Porque vai vir o travesseirão ali bolado Beleza Bate aqui Quer mais pontinho Rápido Sobe Não Não Beleza Tá tranquilo Tá tranquilo ainda Galera Tá de boa Gostei do joguinho até Achei interessante Ok Ih Aqui agora complicou Esse negócio vai ficar girando É isso Então vai pra cá Opa Que isso Aqui é chute com curva Meu amigo Ok Pera Para Não Isso Boa Me empurra o travesseiro Fácil também Mais ou menos Eu tenho que dar cabeçada Isso aqui Pra ganhar aquele ponto ali Acho que ele tipo Senso Pra eu ficar acordado Pra eu manter ainda Acordado Por mais que eu pareça Que eu esteja dormindo Ué Aqui é só isso? Só subir aqui boladão Sinistrão Tá né Antes disso Eu tenho que dar as cabeçadas Na planta né cara Oxe Tá mais um E Ok Consegui Beleza Tá indo Uma pessoa postou Como posso me mover No passado Alguma coisa assim E Né Ele com uma boa resposta Adicionou Aperte enter Eu não entendi Eu não entendo Piadinhas em inglês Assim toda hora não Vamos jogar aqui Mais um pouquinho Então pessoal Tenta passar mais Esse desafio E vamos finalizar Se vocês quiserem Que eu faça mais Vídeo deste jogo aqui É só deixar gostei E comentar E falando o que é mais E o que é aquela coisa ali galera Não faço ideia Ah é um prato Que vai jogar o O que é isso O negócio segurando Travesseiro na cabeça E aí Eu posso coçar nele? E aí Ó tem que ir tão rápido assim Vai Sai seu otário Não Cara como é que eu passo dele? Tá vamos tentar de novo Não vou desistir desse otário não É um prato Sei lá Segurando O travesseiro Cara E aí Eu tenho que voltar Isso aí Me bater Sai Olé Mas e aí Eu acho que tem que fazer Isso aqui mesmo Beleza É isso aqui mesmo Ele vai tentar bater em mim Daí Eu dou a cabeçada nele E Bum Sai 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 Eu não posso ficar perto Esse nome Bate galera Entendi Interessante Bate Plau Otário Explode seu otário É um relógio Eu acho galera Tipo o relógio é o maior inimigo Né Dessas pessoas Que não tem tanto tempo Pra dormir E Eita Eu acho que eu posso fazer Um esquema aqui Ah eles viram também Safadinhos Sai Batei em mim Eles viram Tá vendo lá Achei que se eu passasse Pelo meizinho ali Ele não me atacava Não me atacava não Mas pelo menos Eu me enganei Dei mole Dei mole Olé Sai Não 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 Ah cara Que complicou demais Galera Eu não vou conseguir Passar daqui não Se eu não conseguir Ficar muito tempo preso aqui Eu vou parar por aqui mesmo Mas vou arregar Tô na fim de passar Muita raiva No final do meu dia Não Quero dormir também Pessoal Consegui Consegui Passar de um aqui Meu Deus Fica pra trás Otário Boa Finalmente Depois de um tempão Tem um negócio aqui O que é isso aqui Eu já comecei com pouco coisa Ah esse aqui é um café Caramba Pra me dar energia Pra caramba Não é que eu passo daqui Sério mesmo Não vou conseguir Passar daqui fácil não Mas não bate em mim É muito difícil Meus amigos Minhas amigas É muito difícil Ai não Me agredi não Tá Vou tentar por esse lado aqui agora Tentar por esse outro otário aqui Esse cara é mó agressivo Por que as plantas Estão indo embora Cara Eu agradeço um pouquinho Porque olha só Beleza Agora eu consigo bater nele de novo Mais um Bate aí Bate mais Otário Não Não bate de novo Não meu amigo Cadê o delay Cadê o tempo Pra você bater de novo Achei que não era tão rápido assim Não Aí é sacanagem Não Esse aqui vai ser o último mapa Pessoal Vai ser o último mapa Porque já tô aqui de saco cheio Tô estressadaço aqui Eu não tô entendendo Por que as plantas Elas tão se movimentando também Olha lá Isso Isso aí Seus otários Ó Toma aí Volta aqui Bate aí Eu ia bater duas vezes agora? Sai Meu irmão Os bichos tão muito Meu Deus Não 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 me acerta não Corre Eu desisto galera Eu desisto Não quero passar mais raiva aqui não Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram O próximo vídeo continua dessa parte aqui Deixa o like aí Um beijo aqui Um abraço e até mais Fui